A reforma da Previdência tratada com os prefeitos foi apenas um dos temas em um dos momentos da abertura do Congresso das Cidades de ontem. Que, repito, contou com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, que também levaram aos prefeitos mensagens importantes para o desenvolvimento. E esse encontro, que reuniu parceiros como Caixa Econômica Federal, Água de Teresina, Sebrae, Cepisa, Governo do Estado, entre outros, tem o objetivo de fazer com que os gestores municipais possam olhar para o futuro e enxergar um novo Piauí. Uma das missões do Grupo Cidade Verde, fazer a boa imagem do Piauí. E isso foi parte do discurso do presidente do Grupo Cidade Verde, Jesus Elias Tagra Filho. Todos os dias, quando nós chegamos na TV Cidade Verde, nós nos perguntamos mais uma vez sobre a nossa própria missão, que é aquela que todos conhecem, que é fazer a boa imagem do Piauí. E a boa imagem do Piauí nós buscamos fazer todos os dias, cotidianamente, na cobertura jornalística, na propositura de temas, no debate. E nesse contexto, também nos propomos a realizar um evento como este, em que nós pudemos congregar os prefeitos e os gestores municipais no contexto em que nós nos encontramos aqui. E foi assim que idealizamos há algum tempo e conseguimos realizar pela primeira vez, há dois anos, uma parceria importante do Sebrae e do Governo do Estado do Piauí, realizamos o primeiro há dois anos. Uma empolgação e uma surpresa, especialmente pelo conteúdo e pela adesão das pessoas. Nós estamos aqui agora com o auditório lotado, pois eu informo para vocês que existem mais 70 palestras que vão acontecer durante esses dias. E quando eu percorri o evento, todas as salas estavam lotadas por pessoas interessadas nos temas que nós estamos propondo. Foram três meses nos quais nos dedicamos diariamente, focadamente, para que vocês tivessem um evento que tivesse a altura e que correspondesse às expectativas. Nós sabemos da responsabilidade que temos em trazê-los até aqui. Fizemos tudo da melhor maneira possível para que vocês fiquem satisfeitos. E já estamos querendo saber as sugestões para melhorarmos para o terceiro Congresso das Cidades. Então, inscrições gratuitas, os gestores municipais todos presentes e mais, o Grupo Cidade Verde, em parceria com o Grupo Gelta Citroën, vai sortear uma ambulância entre os prefeitos presentes, hoje na abertura e no encerramento. Foram três meses de trabalhos dedicados pelo Grupo Cidade Verde para a promoção do Congresso das Cidades. E você viu aqui, no Grupo Cidade Verde, na revista, no portal, na TV Cidade Verde, na rádio Cidade Verde, os assuntos que seriam discutidos e debatidos ao longo desses três dias, a partir de ontem, seguindo até amanhã, lá no Atlantic City. Como disse o presidente Jesus Elias Tager, filho, com inscrições gratuitas feitas através da internet, a TV Cidade Verde assumindo esse compromisso de construir, junto com a gestão pública, a boa imagem do Piauí.